Segurar o infinito na palma da mão E a eternidade em uma única hora Eu conheço esse lugar Quer entrar? Júlia Castelo O senhor está enganado O meu nome não é Júlia É Cris As respostas estão em você Às vezes Tudo parece estar no lugar certo Será que eu sou mesmo a reencarnação Da Júlia Castelo? A sensação estranha Mas ao mesmo tempo Tão maravilhosa De pertencimento Júlia Castelo Foi morta por um tiro certeiro no coração Eu sou mesmo a reencarnação Estou mais perdida e confusa que nunca Foi um prazer conhecê-la, senhor Da mesma forma, professor Lembrei que eu te amo E a sensação de que o homem que eu vi Que eu conheci no passado É com o amor da minha vida Ele pode estar reencarnação Ele pode estar reencarnado Em a sua procura Eu estou vivendo Uma experiência espiritual Uma experiência espiritual Eu resolvi encarar tudo isso Eu resolvi encarar tudo isso como um grande E se E se existir mesmo Um amor infinito Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre Obrigado.